Muito bem, Prisco Paraíso. Muito bem, Dianne e Fernando. Voltamos com você. Estamos recebendo a visita ilustre do senador Esperidi Almin, que no final de semana, retrasado, por muito pouco, não provoca aí um segundo turno numa disputa que, felizmente, o Brasil se livrou de Renan Calheiros. E, de alguma maneira, Esperidi Almin teve uma participação para esse processo. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu resumi a situação no seguinte. Se o Senado elegesse alguém que representa 34 anos, 34 anos de gestão do Senado Federal, com todos os problemas que acompanharam esse longo período, nós íamos nos transformar na Bastilha. Ou seja, o povo ia querer derrubar a Bastilha. Depois do resultado de outubro do ano passado, não é? Sim, o povo, dando consequência ao que falou nas urnas, veria no Senado o último bastião de resistência. Não interessa quem é que está lá dentro. E disso nós nos livramos. E todos nós que fomos candidatos tínhamos isso como prioridade. Segundo, eu acho que cumpri com o meu dever, e não vou lamentar o fato de a circunstância da desistência do senador Renan Calheiros, que era, afinal, o que nós queríamos, ou vencer, ou que ele desistisse, resultou na migração de muitos votos que eram do Renan para o vencedor. Ou seja, se isso ocorre, a desistência mais para o final da votação... No final da votação, certamente, iria haver segundo turno. O que seria uma disputa saudável, digamos assim. Não era o suposto bem contra o suposto mal. Era apenas a busca de escolher o melhor. Mas isso já passou. O Brasil precisa que o Senado dê certo, precisa que a democracia dê certo, para vencer desemprego, para criar condições de crescimento. E eu vejo que nós estamos chegando lá. É verdade. Então, temos que nos somar. E só queria destacar. Pois não. E por isso, eu acho que o exemplo dos senadores de Santa Catarina, independente de sua cor partidária, projeto pessoal, filiação, o exemplo da unidade do voto dos senadores catarinenses, eu acho que nos inspira a colocarmos Santa Catarina, o interesse do povo, acima das particularidades. Agora, uma curiosidade, que é a seguinte. Por que o articulador do governo Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, fechou com o Davi Alcolomba e não, de repente, com o Superidão? É uma questão de preferência pessoal, partidária. Ambos são do DEM. Mas... Mas certamente está valizado pelo presidente. Certamente, se a mim, ou um outro, o Álvaro Dias, se não tivesse desistido, ou o Tasso, se ele sabe que fosse para o segundo, eles apoiariam. Não tenho dúvida quanto a isso. Até porque isso ficou explícito. Agora vamos para a frente. Reforma da Previdência, absolutamente prioritária, né? É a pauta do ano no país. Prioritária em termos absolutos. Cuidado para não dispersar. Se você começar a criar outros projetos prioritários para o governo, você vai esbarrar na matemática também. Ou seja, você na aritmética de ginásio antigo, você tem o máximo denominador comum e o mínimo múltiplo comum. Então, se você quiser criar o menor número que une as pessoas, você vai acabar não tendo maioria para aprovar o que é fundamental. Fundamental é a reforma da Previdência. Até para gerar a economia, gerar emprego, e o país crescer adequadamente. A Câmara, vamos ser bem claro, no momento que a Câmara aprovar, você vai ter essa flecha que já está empinada, garantida, sustentada. E nós vamos fechar o ano com 3,5%, talvez 4% de crescimento econômico. O presidente Rodrigo Maia acha que vai beliscar nos 5%, 6%. Mas nós vamos discutir o quanto crescer, o que a nossa logística suporta, energia elétrica. Ou seja, nós vamos ter a chamada discussão do bem. Apesar do presidente ainda no estaleiro, os movimentos iniciais do governo Bolsonaro estão lhe agradando? Eu acho que o que é inegável é que ele está cumprindo o que prometeu. Ninguém pode dizer que está sendo surpreendido com coisas que ele não tenha pregado na campanha e coisas que foram ideias e propostas que foram aprovadas pela maioria. Portanto, o que vem ao encontro do que foi compromisso tem que ser ou aplaudido ou, no mínimo, compreendido como sendo inerente à democracia. Esse raciocínio serve para Carlos Moisés e Santa Catarina? Eu acho que nós todos temos que torcer, já que pelo nome um é Messias, outro é Moisés, rezar pelo sucesso de ambos. E pelo sucesso do governador, como eu já disse a ele, independente de participação em governo, em coisa fisiológica, nós queremos que o nosso Estado dê certo. E é preciso que o governador conduza de uma maneira clara, inequívoca, já que durante a campanha não o fez. O programa do Jair Bolsonaro era conhecido. O ministro da Economia do Jair Bolsonaro foi anunciado no primeiro turno. Verdade. O governador Moisés não seguiu o mesmo ritmo, mas isso é coisa do passado. Queremos que dê certo. E vamos ajudar. Essa conversa que teve com Carlos Moisés foi na diplomação? Foi. E depois disso? Não foi chamado por nenhuma conversa? Não foi procurado em Brasília? Conversei com o governador Moisés na diplomação, conversei rapidamente na posse da FECAM, na posse do nosso vice-presidente Juarez Ponticelli, na FECAM. Enfim, nas ocasiões em que eu pude me manifestar a ele e a companheiros de equipe, tenho reiterado essa disposição de contribuir, que eu sei que é da maioria da nossa bancada, inegavelmente. E no plano nacional, só para encerrar rapidamente, só para fechar, eu gostaria de saber o seguinte, o Senado está bem servido com o Davi Alcolombre? Olha, quando você se livra... Já começam a ser levantados alguns assuntos aí relacionados a ele, não é? Bom, e todo político... Justiça eleitoral e tudo mais. Todo político tem que ser esquadrinhado, principalmente quando ele sobe, que os ângulos são mais favoráveis à espionagem, à observação. Eu acho que nós ganhamos com a eleição de alguém que é obrigado a mudar o Senado, é obrigado a modificar a gestão em relação aos últimos 34 anos. Por isso, vamos torcer para que dê certo e vamos ajudar. Senador, muito grato. Eu que agradeço. Um abraço forte.